Pita, a metralha dos baile, só mandelão Lê DJ LW Lê DJ LW Lê DJ LW Lê DJ LW Tô na shiirêka-najirê까 vai toma 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 Tom E DJ LW Eita, a metralha dos bailes, só mandelão E DJ LW E DJ LW Tu gosta, não gosta Tu gosta, não gosta Tu gosta, não gosta Toma que toma, toma, toma Toma que toma Toma que toma, toma 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 na xireca Na xireca Vai tomar Toma, toma 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 Amém.